Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja atualizada para vocês, veremos o que vem aqui na loja de hoje, não esquece já deixa o like para fortalecer que ajuda demais, Nike continua na loja assim como o funcionário, Ariana Grande também, todas as skins dela aí, na verdade já as duas né, ficou faltando um aqui, beleza, nós temos Star Wars retornando para a loja, só tomara que não fica eternamente né, porque pelo amor de Deus, a última vez que Star Wars ficou na loja ficou por bastante tempo aqui, nós temos o Anakin tá aí né, o pacote dele por R$ 1.800, cara o pacote tá barato para mim, porque eu já tenho essa nave dele aqui, mas é skin separada por R$ 1.500, pacote amígdala tá aí, retornando para a loja por R$ 1.200, gente eu não sei se eu tô pronunciando certo, sinceramente para vocês eu não sou muito fã de Star Wars, eu não curto muito essa pegada tecnológica, mas ao mesmo tempo meio old school tá ligado, meio antigo, é meio complicado né, é uma bagunça que eles fazem, vou dar um exemplo nessa nave aqui, ela é bem tecnológica, só que as peças parece que é feito de ferro velho, tá ligado, é engraçado, é porque é filme antigo né, não tem como você querer uma coisa pessoal pensar no futuro, sendo que é um filme antigo, mas e os atuais, dava para deixar mais tecnológico, não sei, é minha opinião, beleza, aqui continuou esse pacote, aqui nós temos os pacotes de envelopamento, junto com eles aí, ah, esses envelopamentos aqui é os que você já tem, ok, e tem como mudar também alguma cor nelas aqui, ok, mais alguma coisa, o novo gesto continuou na loja, zero absoluto tá na loja, ameaça tripla, olha, o que nós temos aqui, retornando para a loja, a esqueletamara, esqueletamara, eu acho que é assim, isso, por R$ 1.200, Kira tá na loja, e bastante coisa aqui, mano, o Refúgio, essa skin do Refúgio é bem top, tem ela em dois estilos, eu acho ela da hora, o Fronteira, Jones Faroeste, tem ele com chapéu, esse é um chapéu, ok, mais alguma coisa aqui, vamos ver se o pacotão por dinheiro alguma coisa mudou, não, em destaque nós temos o que? Star Wars, já deixa sua opinião aí, uma nota de 0 a 10, quero saber a opinião de vocês, e muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aí para o canal, não esquece, se for comprar alguma coisa, usa a tag Faísca, tranquilo? Até a próxima então, falou, valeu e fui!